Andam-se agora, ou preparem-se pra lutar, lutar, lutar! É isso aí! Ah, bafé! Tchau, tchau! Vamos pegar o Pikachu! Vamos pegar o Pikachu! Olha só! As farinhas estão dizendo pra gente que o Pikachu é o tesouro! Valem o seu peso em ouro! Talvez ouro de todo! Ah, bafé! É o pior de te devolando de ouro!